Pegaram a nossa estrada, a estrada do povo, e venderam aí pra uma empresa qualquer. E você acha, menino, que eles vão devolver a estrada assim? Mas que... Claro, vô! Quem opera a concessão é uma empresa que cuida, moderniza e amplia as estradas. Se o governo não gasta mais em estrada, sobra mais dinheiro pra eles aplicarem outras coisas que beneficiam o povo, como educação, saúde... Pô, vô, será que você não lê jornal, não? Pedágio. Justo para quem paga. Benefício para todos. Obrigado.